Melhor, aberturados os que vendem, felizes são aqueles que não sentem. E eu, sentenciado à reclusão, a luz desse farol da solidão. E eu não vejo que há os barcos até o caos, mas que os nossos olhos... É pra que numa noite de escuridão, a gente encontre uma só razão para continuar... Eu volto quando o tempo me quiser voltar, tenho bilhões de estrelas só pra me guiar. Ah, 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 ah...